Ah, ela me botou pra dormir. Não me bota pra dormir não, acorda! Matei os dois suportes. Caralho, eu dei o quê? Triple kill? Olá, amados, nós voltamos pra Twitch. Como vocês já estavam acostumados, live de terça a domingo, começando umas 5, 6 horas da tarde. A gente tá jogando joguinhos maravilhosos, então dá uma passadinha por lá. Você vai ser muito bem-vindo. Que isso não se torne um hábito. Ai, o cara jogou o TPD lá na puta que pariu. Morreu? Alô, a... A Ana também. Ó, o Lúcio aqui, ó. Boa. Meu Deus, eu saí daí, tá? Eu tô 80 de HP. Sempre a zona, volta, volta. Meu Deus, o Genji caindo só. Ele caiu sozinho. Ele deu uma escorregadinha. Ai, tem uma azar, gente. Já tô chorando. Ui! Tem uma atrás de mim, tem uma atrás de mim. Ó, ela tá aqui atrás de mim. Gente, o que que é isso? Ah! Não, 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 não. Tem um baixo. Eu vou morrer, potô. Boa. Atrás de vocês tem uma Ana. Mano, essa garota! O que que ela tá fazendo? Eu não consegui ir em volta, não consegui ir. É, não dá pra ir aí, não. Eu tô aqui embaixo. É só ficar aqui mesmo comigo. É, se você quiser ficar aí, tá de boa. Eu consigo curar aqui embaixo. Não, eu consegui ficar num cantinho aqui. Gente, o ponto... Eu achei que eu tava dentro do ponto pra pegar. Ó, gente, o Couto se matou. Vai botar com... Não, eu fui roucada diferente. Ai, morri. É, eu fui roucada também. Ai, eu fui roucada. Já pensou se não tivesse cura? Não é. Eita, porra! Meu Deus, meu Deus! Opa, xolou, xolou. Eu tô te curando. Ou eu dou dano nele, ou eu te curo. Ai, não, não. Que roucada foi esse? Seu santo deus. Eu vou outar aqui, eu acho, hein. Tô curando você. A gente vai acabar com ele. A gente vai acabar com ele. Volta aí, volta aí, guys. Volta, vamos lá. Ih, ih! Nossa, vou pegar essa vidinha aqui. Nossa, muito low a outra. Oh, meu Deus. Ai, fodeu, né? Ai, morri. Eu deixei o Bob bem no olho. Não, o Bob não tá low, não. Ele tá full life. Mano, não vem comigo. Não vem comigo. Vai, 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 entra lá. Ele me recuprou pra fora. Um a um. Ai, Mazaria. Tô chegando, coach. Por causa de você, coach. Tô chegando aí. Aí, a Liz é louca. Ah, eu vou sair daqui. Azaria, Azaria, mete a tua capi. Ah, morri. Ah, não sei o que eu faço, não. Também não. Caralho, o Guara matou todo mundo. O que que é isso? Tem um window? É um HF, mano. Ai, tem mesmo. É, tô vendo o HF. Não pra ir não, mulher. Nossa, eu só morri. Não sei como é que a gente vai conseguir fazer isso ali que alguém fez de novo, mas... É atrás de mim, o Maquiri. Onde? Saiu até. Ah, não aguento mais. Tem alguém no ponto? Tem, Azaria. Até aí? Boa. Bata ela, bata ela. Boa. 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 Nossa, que bem. A ULT dela. Ela tá muito tentando me acertar. Na esquerda tem alguém. Direita, esquerda não. Aê, caralho. Meu Deus do céu. Puta que pariu. So all my ladies who got a brother that doesn't treat them right. Put your finger right in his face and tell that man bye bye. I'm too fly. Um carrapicho aí. Ó, tem uma Ana aqui em cima. Já. Passa. Eu vou atirar nessa Ana. Eu tô lutando pra matar ela. Pum! Eu tô lutando pra matar ela. 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 Eu tô lutando pra matar ela.